segunda-feira dia vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e um tá começando pela Folha FM mais um Folha no Ar primeira edição ao vivo em noventa e oito vírgula três no seu rádio ao vivo também pelos nossos canais de streaming Face, YouTube e no Instagram também logo mais às dezessete horas reprise na plena TV e ainda esse programa daqui a pouco estará disponível em podcast são sete horas e cinco minutos um ótimo dia a todos né fique bem informado a partir de agora com o Folha no Ar primeira edição pra hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo bom em campos não há previsão de chuva aliás temperatura volta a subir chegando a vinte e seis de máxima e dezessete de mínima agora faz sol com vinte e dois graus aqui no centro programa de hoje nós vamos dividi-lo em duas partes da primeira parte a gente conversa com o Pompílio Reis que é coordenador né dos cursos de engenharias do Isicenza está conosco aqui já né é pelo Skype e a gente vai falar sobre o programa Isi por uma história né são um programa social que ele vem pra explicar como funciona né dois Isicenza e a gente tem aí né já um apanhado de outras edições com né é resultados né importantes aqui pra pra nossa região na segunda parte do programa vamos conversar com o professor Carlos Eduardo Peçanha da Silva Terra o Dudu Terra que é professor na rede pública e criou o me motiva Enem que é uma espécie de ação também social da empresa dele junto com a UENF onde tem ali um aulão preparatório para o Enem e vamos falar sobre o Enem também claro de ontem que trouxe aí a sua primeira prova né e tem uma série de questões pra gente abordar aqui hoje ainda também com o professor Júlio César Boldrini ele é professor de história e fala com a gente na segunda parte do programa no oferecimento de proteus serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001 2015 Unimed Campus cuidar de você esse é o plano laboratórios Plínio Bacelar e também com o apoio de Unicred Norte Lagos quem conhece valoriza o antes de começar a entrevista aqui com o Pompilho deixa eu trazer rapidamente aqui um um apanhado tanto do jornal Folha né de sábado quanto do portal do jornal que tá no ar agora né o portal folha um ponto com ponto BR que vem também com as notícias atualizadas na capa do jornal Folha da Manhã Campos com leitos clínicos de covid zerados e voto bairrista foi a entrevista do Frederico Paes aqui no Folha do Ar na sexta-feira vice-prefeito defende a escolha por nomes da região também em dois mil e vinte e dois é o chamado voto bairrista né o que defende aí a nossa região Vladimir anuncia mutirão da saúde e data para a obra do HGG começa dia vinte e nove segunda-feira que vem ainda no jornal Folha de sábado vendas e promoção do comércio Natal com esperança de cento e cinquenta milhões promoção da CDL que vai gerar aí uma movimentação muito grande do comércio de campos a promoção Natal a mil ainda no jornal Folha da Manhã protesto do Ocupa Novo Horizonte fecha BR três cinco meia pela cobrança aí a os manifestantes atearam fogo em pneus e galhos pela manhã da alegria da elite a queda para a quarta divisão Boitacais rebaixado e aproveitar que estamos falando de futebol e esporte o glorioso Botafogo né é sagrou-se campeão ontem ao vencer por um a zero antecipado né por um a zero o Brasil de pelotas o Botafogo foi campeão da segunda divisão né campeão da segunda divisão do campeonato brasileiro está de volta a elite né e claro que a gente fica feliz com isso é um time do Rio de Janeiro e que tem uma história e uma tradição fantástica e sobretudo a gente respeita e gosta muito né de poder acompanhar aí o o glorioso né o estrela solitária o fogão né tá de volta é capa do o jornal Folha da Manhã também é enforcada com cordão de ouro em condomínio principal suspeito companheiro da vítima foi preso no local a cobertura está na página sete avanço do mar na mesma semana em que o assunto saiu na capa de domingo da Folha de São Paulo mais uma família perdeu a casa para a força do mar no pontal do Atafona aqui na página três com o Saulo Peçanha tabuleiro nacional Moro contra Bolsonaro por vaga para pegar Lula está na página quatro o artigo do Aluísio Abreu Barbosa que vem falando aí dessa corrida da terceira via no Brasil o surgimento dessa terceira via aliás falando em terceira via ontem também né a como foi como previsto né começou a votação prévia do PSDB as prévias do PSDB mas não terminou foram suspensas por conta de problemas no aplicativo porque nessas prévias do PSDB votam vereadores deputados estaduais deputados federais prefeitos governadores senadores todos que estão devidamente cadastrados né são mais de 40 mil o aplicativo não suportou e portanto né é uma nova data para continuar a votação da das prévias do PSDB será anunciada consciência negra entre os vereadores do norte fluminense só 7,8 por cento são pretos está na capa da folha memórias do escudeiro de Dom Quixote em cartaz Sancho Pança no portal folha um ponto com ponto BR portões dos locais de provas do Enem tem grande movimentação em campos batalhão da polícia militar também informou que tem atuado para reforçar segurança chuva forte provoca lagamento em pádua e são Fidelis já em Miracema o Ribeirão Santo Antônio também subiu ação no pontal de Atafona chama atenção com árvore derrubada vídeo mostra máquina durante o trabalho da defesa civil e derrubando árvore Prefeitura de São Francisco do Itabapuana vai contratar 60 guarda-vidas para o próximo verão interessados poderão fazer inscrições para o processo seletivo a partir de amanhã campos registrou mais duas mortes por covid dezenove o município soma agora mil setecentos e dezoito óbitos com cinquenta e dois mil e quarenta e um casos homem é assassinado a tiros no parque Nova Campos em Guarulhos são as manchetes ou pelo menos algumas delas né as principais de hoje do portal e também do jornal Folha da Manhã e você pode conferir isso tudo aí com o portal folha um ponto com ponto BR essa primeira parte do programa a gente tem o prazer de receber aqui o nosso querido Pompílio Reis é coordenador dos cursos de engenharias de produção é engenharia civil né e também engenharia mecânica dois e senza mas hoje nós não vamos falar de engenharia hoje nós vamos falar da engenharia eh social que é sem dúvida nenhuma uma das partes mais importantes aí que a gente pode contar também com essas instituições como o ISE e Senza meu querido Pompílio seja bem-vindo é um prazer recebê-lo aqui no Folha no Ar muito bom começar a semana aí conversando com você e falando dessa ação tão importante que é o ISE por uma história do 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 ISE e Senza bom dia seja bem-vindo meu querido bom dia Cláudio me escuta bem Cláudio ótimo muito obrigado bom dia Cláudio muito obrigado pela pelo convite de vir aqui falar um pouco desse programa eu acho que esse programa ele vai vir boa hora aí para vários jovens que têm interesse em ingressar no ensino superior bom dia também a todos os ouvintes eh então vamos começar explicando né o ISE por uma história como você mesmo falou é um programa social né perfeitamente é um programa social só que e que tem como objetivo é oportunizar o ensino superior né uma graduação de ensino superior para jovens tanto de escola particular quanto de escola pública e também para jovens jovens que hoje participam da modalidade jovem aprendiz né que estão com seus contratos em dia né é trabalhando nas empresas da nossa da nossa região então é um programa social de bolsas de cem por cento de gratuidade tá então esse programa ele vai contemplar jovens tanto alunos de escola público particular ou jovens aprendiz pra bolsas de cem por cento de gratuidade durante todo o curso de graduação tá então esse programa começou no ano passado foi a primeira edição do ISE por uma história foi no ano passado é e ano passado diferentemente desse ano a gente só contemplou alunos de escola pública esse ano a gente decidiu aumentar esse leque de oportunidade e é um programa de seleção apesar de ser um programa social é um programa de seleção porque logicamente não tem como o ISE por uma bolsa 100% para todos os alunos que se inscreve no programa então é um programa de seleção onde esse aluno faz a inscrição dele ele que se candidata tá para participar do processo do ISE por uma história e aí a gente reconhece o ISE CENSA investe e reconhece a história a trajetória dos alunos que também assim como o ISE CENSA valoriza e acredita na educação como principalmente a partir de um bom rendimento na escola né a gente tem uma a gente tem um edital é logicamente um regramento ali das condições de participação tá e o ISE CENSA é bem simples então é uma página no seu edital não é complicada até o aluno pega ele lê ele entende ele leva para casa ele conversa com os pais é para o aluno ser o protagonista tá então a gente está agora na segunda edição como eu falei e esse ano contemplando escola pública particular e jovens aprendizos claro que o objetivo é é obviamente fazer essa ação social de encontro às necessidades desses jovens agora me parece que o objetivo principal talvez pode dizer assim posso afirmar assim o objetivo principal porque pelo jeito eu tenho uma série de objetivos e você um outro objetivo aí que eu vejo e você pode explicar para a gente melhor é a questão também do da da do incentivo a ao ensino mas a sobretudo a qualidade de aprendizagem do do aluno o conteúdo que ele aprendeu porque me parece que tem nesse edital aí é o aluno tem que estar com a média bem alta para poder se inscrever a primeira parte depois você me explica aí como é que é esse edital se você pode falar e aí eu te pergunto eu te pergunto justamente sobre esses objetivos né perfeito claro é como como o objetivo do programa né é reconhecer por isso que é isso por uma história a gente reconhecer essa história como eu falei para você a gente não teria condições de oferecer bolsas de 100% porque é 100% mesmo então ano passado a gente teve muita gente com essa dúvida e ligam para a gente até hoje perguntando é só no primeiro mês é só no primeiro depois eu vou ter que pagar isso tudo mais para frente não é 100% mesmo é um investimento que o isi cesa faz diretamente nesse aluno no entanto como você mesmo disse é a gente tem alguns critérios de participação logicamente e aí um grande critério é que esse aluno quem pode participar né vamos lá é o aluno que esteja na escola pública e cursou todo o ensino médio na escola pública e ele está no terceiro ano agora né finalizando a trajetória dele enquanto ensino médio tá e o aluno que esteja também no terceiro ano da escola particular no entanto esse aluno precisa ter a média das notas de maior que 85% então ele pega as notas que ele tirou lá consolidadas do primeiro ano do ensino médio aí tira médio pega do segundo ano também e tira médio do terceiro ano as notas ainda estão parciais não fecharam as notas então não tem critério do terceiro ano não precisam se preocupar com isso é só as notas já fechadas do primeiro ano e do segundo ano do ensino médio e aí essas médias anuais precisam ser maior que maiores do que 85% tá então é isso como você falou sim é um critério além desse critério como eu falei o aluno precisa estar cursando o terceiro ano agora beleza o terceiro critério eu esse aluno tem que estar cursando o ensino médio critério em alguma escola dois da rede né estadual se for estadual de campos ou São João da Barra então a gente segmentou por esses dois municípios o programa então esse aluno não precisa ser natural de campos São João da Barra a gente precisa estar cursando em uma escola de campos ou São João da Barra então se o aluno responde a esses três critérios ele pode fazer inscrição e aí Cláudio é importante falar que toda essa informação que a gente está falando aqui pode ser muita informação a princípio que o ouvinte está escutando mas tem um site a gente fez um site exclusivo para esse para esse programa que é o easy é i s e é xp de experiência easy xp.app app é aquele app né que a gente fala é o aplicativo então easy xp.app é o site que tem todas as informações os editais como eu falei o edital tem uma página muito simples ali Cláudio é legal que tem um depoimento das alunas que foram contempladas no ano passado então elas falam como é que está sendo a gente gravou assim como na onda do rádio a gente gravou esse ano a primeira temporada do easy do no ponto podcast né que é o podcast do easy e aí um dos episódios também está lá no site gratuito é a gente fez um episódio com as vencedoras então elas dando dicas para quem quer participar como é que foi a trajetória delas como é que foi a entrevista o que que elas estão achando do curso de graduação então assim tem bastante informação ali também para quem já quer sair na frente e se candidatar nesse programa você falou em elas não não teve homem também meninos que que passaram não nessa primeira edição como é que foi isso no ano passado no ano passado a gente ofertou 11 bolsas de graduação no entanto só conseguimos é oferecer de fato cinco bolsas de graduação porque não tivemos né candidatos para é para preencher todas as vagas e além disso 95% das inscrições foi é correspondida por mulheres mulheres e aí dessas né cinco foram é aprovadas e já estão com a gente aqui é estudando né conhecendo o easy senha esse ano o que a gente fez também que foi interessante a gente fez o lançamento da segunda edição então a gente chamou aqui no easy senha professores é diretores da rede público estadual da rede particular também e aí claro a gente também chamou aqui os gestores né de recursos humanos das empresas que empregam muitos jovens aprendizes que é um grande diferencial desse ano então mesmo que esse aluno de forma diferente do edital da escola pública e da particular mesmo se esse aluno jovem aprendiz já tenha concluído o ensino médio ele na modalidade jovem aprendiz se hoje ele é um jovem aprendiz aqui da cidade ou de campos do São Jarabá ele também pode participar do programa tá e aí o que que é interessante vou contar um pouco de como o aluno se inscreve né esse aluno é toda inscrição é online primeira então não precisa vir ao existência a gente recebe muita dúvida nesse sentido as famílias querem vir aqui pegar um formulário não precisa tudo feito online através desse site que eu falei easyxp.app então lá o aluno vai ter o contato como eu falei com o edital e a inscrição é feita via formulário eletrônico no próprio site com informação de documentos básicos identificação cpf rg e é os boletins não é logicamente porque você tem essa nota de corte a gente precisa fazer a definição então ele coloca lá os boletins dele e ele também grava um vídeo então esse aluno ele grava um vídeo de candidatura que é a nossa primeira forma de conhecer esse aluno então ele grava um vídeo até cinco minutos se apresentando falando dos seus hobbies então no próprio edital tem um guia ali para que o aluno tenha dúvida para ele aproveitar e gravar esse vídeo acho bacana e aí ele quando ele chega no iso ele já chega com né a apresentação feita você adiantou que a cobertura é 100% da bolsa durante todo o curso que pode levar quatro anos né cinco anos depende do curso e quem escolhe o curso como é que é esse processo de escolha da vaga é feito automaticamente pela pela escolha pela escolha do aluno ali quando opta pela prova não é isso então o próprio aluno isso é importante o próprio aluno é que escolhe para qual curso ele deseja concorrer para bolsa então no ato da inscrição desse formulário eletrônico acabei de falar lá tem assim uma 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 caixinha onde ele escolhe entre os cursos oferecidos pelo ex-senso ele escolhe qual curso de graduação ele deseja né concorrer e é importante porque depois ele não pode mudar então é nesse e nesse próprio site existe sp.app lá tem um e-book que a gente fez explicando cada curso nosso com fala de professor alunos e ex-alunos a gente lá também tem um vídeo tour do ex-senso mostrando as áreas de laboratório de cada curso a fim de ajudar o aluno que muitos deles né chegam agora no terceiro ano e ainda não tem decidido ali com muita certeza qual curso quer seguir então como no ato da inscrição esse aluno tem que apontar o curso sim a gente coloca lá alguns materiais que o ajudam nessa tarefa aí de sinalizar o curso de graduação para o qual ele quer concorrer a bolsa como é que foi a história como é que surgiu a história desse desse programa que chama-se easy por uma história como é que quem teve essa ideia como é que foi esse início aí pompilho então é esse esse programa ele foi um programa idealizado né e plantado aqui pela agência de inovação do ex-senso né é onde atualmente estou coordenando mas também trabalho junto com os professores alvo e rafaela e aí no ano passado no início do ano né a gente viu é infelizmente uma chuva de notícias de aumento de evasão de alunos né nas escolas tanto no ensino público quanto no ensino particular então foi um ano é onde os alunos muitos alunos acabaram perdendo a esperança de dar continuidade aos seus estudos com qualidade visando por exemplo vestibulares no final do ano visando até o próprio enem que você comentou mais cedo então foi um ano que de fato aquelas energias que o aluno vinha trazendo ali se motivando e se motivando automotivando foram diminuídos então o que a gente pensou como o ex-senso pode ajudar esse aluno nesse contexto onde é vários fatores o levam a desacreditar que o ensino em 2020 por exemplo seria a opção onde o aluno agora tinha que compartilhar as tarefas de casa com os pais também os alunos muitos eles tinham que trabalhar então como mostrar para esse aluno que lá em 2020 ainda que sim vale a pena continuar investindo na educação se esmerando prestando atenção nas aulas que agora naquele momento eram puramente online era foi uma transição então a gente pensou assim é agora é nesse momento que o ex-senso com seu papel social tem que reafirmar que sim a educação é o caminho então em 2020 a gente lança o programa dizendo o seguinte ó para você que já veio se dedicando no primeiro e no segundo ano não desanima nesse não porque você vai ter uma chance de ganhar uma bolsa de 100% de ensino de gratuito no ex-senso e aí como já é o segundo ano esse ano ano que vem o terceiro a gente começa a mostrar por exemplo esse jovem que está entrando no ensino médio agora que vale a pena se dedicar por inúmeros fatores e um desses por exemplo é uma possibilidade bem tangível de conseguir uma bolsa de 5% então assim é um contra golpe vamos dizer assim que o ex-senso uma contração que o ex-senso fez no sentido de tá em 2020 tá complicado mas olha aqui ó já tem uma uma oportunidade tão na sua mão que tão próxima de você que reafirma necessidade de você não desanimar de você continuar estudando se dedicando então foi foi nesse contexto que que a agência de inovação do ex-senso lançou é lançou esse programa e numa hora excepcional né que a gente mais precisava não tem a dúvida e que vamos precisar naturalmente ainda de outras edições desse programa né aliás até é que ele se amplie a gente torce aqui por isso eu preciso fazer um intervalo aqui o pompilho mas eu quero voltar ainda a conversar com você falar um pouco mais sobre essa esse efeito da 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 pandemia na educação também né do do terceiro grau na educação superior como é que foi o a que ponto né pode-se calcular aí os prejuízos causados porque parece que na educação infantil a coisa tá num nível que quase que não consegue se calcular as perdas causadas aí pela pandemia então a gente fala sobre esse esse nível superior no próximo bloco e também tem uma nova data porque me parece que a primeira data de encerramento das inscrições para bolsa no izi seria amanhã então tem uma prorrogação aí e eu quero que você faça a gentileza então de no próximo bloco anunciar pra gente são sete horas vinte e nove minutos você ouve a folha fêmea ou viu folha no ar primeira edição ao vivo também pela pela rádio folha fêmea noventa oito vírgula três ao vivo em nosso face youtube e instagram daqui a pouco esse programa vai pra podcast e às dezessete horas tem reprise na plena tv continue ligado o oferecimento é de proteus serviços de saúde medicina ocupacional qualidade certificada iso nove mil e um dois mil e quinze unimed campus cuidar de você esse é o plano laboratórios plenio bacelar e o apoio é de unicred norte lagos quem conhece valoriza e aí e aí e aí e aí Obrigado.